Atenção! A partir de agora, vem aí! O show do Aglísio, com o apresentador mais animado do Brasil, Aglísio Costa! É isso aí, amigos do Facebook, amigos do YouTube, Aglísio Costa para mais um vídeo, né, no canal show do Aglísio Costa. Lembrando que é o seguinte, curte a nossa página no Facebook também, show do Aglísio, dá um joinha no vídeo, tá bom? Na descrição do vídeo pode deixar os seus comentários aí. Gente, é o seguinte, todo dia eu acordo de manhã, não é? Vamos trabalhar o dia inteiro, então é o seguinte, a noite estão muito cansados, né? Depois de um dia de trabalho, um dia de luta, muita correria, eu chego em casa, tenho esse meu amigo aqui, ó, o sofá, não é? Pra deitar um pouquinho, pra descansar, assistir uma novela, um futebol, um jornal, não é? Então é o seguinte, todos nós merecem um minuto de descanso, é claro, e o Aglísio Costa, todo dia, dá uma descansada exatamente aqui. Aglísio Costa, para o show do Aglísio, o canal que é um show na sua tela! E aí